Fala na sua Teticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Teticano e no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar do interesse do Atlético Paranense na contratação do meio atacante John John. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta pra falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá pro assunto do vídeo de hoje, pessoal, mas não sem antes pedir desculpas pra vocês. Passei três dias ausente do canal Palavra do Teticano, dando atenção a questões familiares. Meu filho tava doentinho de uma branqueolite, recebeu os devidos cuidados, foi medicado, felizmente tá melhorando. E isso somado a compromissos que eu tinha previamente assumido pra esse final de semana, acabou limitando o meu tempo de uma tal maneira que eu não consegui produzir conteúdo aqui pro canal. Porém, a partir dessa segunda-feira, dia 20 de maio, eu espero trazer tudo de volta aos padrões de normalidade e retornar com a produção diária de conteúdo. E pra começar, uma notícia que eu acabei perdendo nesse meio período e que gostaria de resgatar pra comentar. Segundo informações do jornalista Vintenzo Dalicani, do canal Tretz TV aqui no YouTube e da Rádio Jovem Pan News, o Atlético Paranense entrou em contato com o Palmeiras pra se informar sobre a situação do meio atacante John John, visando uma aquisição em definitivo do jogador. John John, pra quem não conhece, é um meio atacante de 21 anos de idade, que completa 22 ainda em 2024, e que, embora tenha sido destaque nas categorias de base do Palmeiras, e o Palmeiras tem uma das categorias de base mais fortes do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, não tem tido muito espaço com a comissão técnica encabeçada pelo técnico português Abel Ferreira. Dentro do Palmeiras, evidentemente, que o grande expoente dessa posição segue sendo o Rafael Veiga, que passou pelo próprio Atlético Paranaense emprestado em 2018, que foi destaque do Palmeiras em campanhas vitoriosas nas últimas temporadas, mas que em 2024 não vem apresentando o mesmo rendimento. Porém, ele tem sido mantido como titular, e o seu reserva imediato no momento é o Rômulo, jogador que foi contratado pelo Palmeiras do Novo Horizontino, depois de se destacar no Campeonato Paulista de 2024. Então o John John, aos seus quase 22 anos de idade, segue sem espaço por lá, e se ele quiser alcançar o seu potencial, construir uma carreira, se consolidar no futebol brasileiro e se colocar em posição de construir uma carreira na Europa, ele precisa começar a pensar em jogar. E para isso o Atlético surge como uma boa opção, porque é um clube capaz de investir para tirar o do Palmeiras, é um clube que nesse momento tem um encaixe muito natural, como reserva imediata do Bruno Zappelli, o Atlético para a posição de meio atacante hoje só conta com o Camisa 10 Argentino e com dois jogadores das categorias de base, que são o Dudu e o João Cruz, ambos bastante talentosos, com muito potencial, mas que tem pouquíssima rodagem no futebol profissional. Então seria um encaixe muito natural do John John, que daqui até o final da temporada, ou ainda em 2025, poderia se aclimatar, poderia se adaptar, poderia passar a dar rendimento técnico dentro de campo, que é sempre primordial, o futebol é feito disso, para se colocar em posição de seguir uma carreira que se imaginava dele, depois de dar retorno técnico dentro de campo, dar retorno financeiro também ao final de 2024, ao final de 2025, na metade de 2026, com uma negociação diretamente para o futebol da Europa. E evidentemente que tudo depende da liberação do Palmeiras, de quanto o Palmeiras vai pedir pela liberação do jogador, mas se o Atlético conseguir estabelecer um preço razoável para adquirir um percentual dos direitos do John John, eu acredito que seria uma excelente contratação dentro do perfil do clube. Eu tenho dito aqui, não é de hoje, que formação, categorias de base e desenvolvimento de jovens jogadores contratados nos mercados brasileiro e sul-americano são parte fundamental do projeto esportivo do Atlético Paranense, que só assim vai ter viabilidade econômica e esportiva. O Atlético hoje é capaz de competir com o próprio Palmeiras e com o Flamengo em muitos momentos, justamente porque usa esse atalho de encontrar e desenvolver jovens jogadores. E por esse motivo, vou me colocar de maneira muito favorável a essa contratação, desde que os números sejam razoáveis. Faz muito mais sentido para um Atlético Paranense a contratação do John John, por exemplo, do que investir 2 milhões de reais de salário num Dudu que já tem uma certa idade, vem às voltas com problemas físicos e que tecnicamente não tem entregado. Então não é uma contratação razoável do Dudu, assim como não seria do Rony, que também tem sido muito criticado, também tem sido muito achincalhado pela torcida, não tem jogado bem, que tem um salário altíssimo também. O Rony recebe cerca de 1 milhão e 300 mil reais, o colocando bastante fora da realidade financeira do Atlético Paranaense. Então, por mais que a torcida sonhe sim, e eu acho que é natural, com o Dudu, que é um grande nome do futebol brasileiro, ou com o Rony, que tem aí uma identificação muito grande com a torcida do Atlético, com parte da torcida, sei que tem gente que ficou chateada com a forma como ele saiu, o John John hoje é um alvo muito mais viável, economicamente, e que encaixa muito mais naquilo que seria o papel do Atlético no mercado, o que não significa que o Atlético, lá na janela de julho, por exemplo, e acho que o John John também seria para esse período do ano, não possa investir em outros jogadores que cheguem para colaborar em outras posições, de repente até de maneira mais imediata. Mas sou sim bastante favorável à contratação do John John, repito, desde que o valor investido seja razoável, e acho que tem tudo a ver com aquilo que o Atlético tenta fazer no dia a dia lá no CT do Cajú. Mas quero saber também a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, vocês investiriam dinheiro no John John, não investiriam e por quê? E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranense amanhã aqui no canal A Palavra do Atlético. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima! Obrigado! Obrigado! Obrigado!